A CIDADE NO BRASIL Boa Boa Vai ter que ser na pressão, mano Boa Vamos que vai Vai que é tua Quem deu de um lado vai do outro Já tá respira mano, respira Ele tá só defendendo, respira Fica pressão pra ele cansar, vai pressão nele Boa garoto Boa 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 Com 4 minutos, adipo Não aceita não, aceita não Não aceita Vamos refor, vamos refor Vamos refor Vamos refor Começa a girar Faz a pegada ali por dentro Faz a pegada Show a mão direita no quadril dele pra refor Vai ter que colocar a mão direita Aí, força Vai, força Joga o joelho pra dentro agora De novo, velho Vai ter que fazer o ganchinho ali na perna direita dele por dentro Ou sai desse lado Pegada forte Pegada forte Boa Dois minutos e meio Dois minutos e meio, velho Dois minutos e meio 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 O cara vem no quadril, velho! Ele tá pesando, tá difícil, tá fácil Ele tá pesando pulando certo Puxa ele pra frente e pra direita Vamos subir, mano Dois minutos, velho, vamos subir Segura com a mão esquerda É direito que trabalha pra subir Raspou! Raspou! Não entre! Matado Não entre! Matado Até perto de você vai ser difícil de raspar ele Ficar o vazio dele Vamos repôs isso aí Um minuto, velho, um minuto Pega as costas Vai! Vai! Vamos! Um minuto! Um minuto! Vai! 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 Se dá, né? A gente passa a evacuar aí na pele agora Agora na pele guanoro E aí La batalha Passa no ganhou Cal Pega as costas ou subsiste. Pega as costas. Pega as costas. Pega as costas. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Pega as costas. Pega as costas. Pega as costas. Pega as costas. A CIDADE NO BRASIL